Mas que o governo implementa o confinamento obrigatório e dele, mas o movimento da comunidade continua aumenta o que se loram para o loram e a estrada pública. No ano, o terceiro ano, o PNT lhe ralou a pasta de vista que aplica a regra rigorosa que a comunidade não lhe rala o movimento que submete o teste de swap que se equipa Pilar 3. Mas a comunidade de Balon lamenta o acesso ao malo com a autoridade de segurança que o governo considera o teste de swap que é o centro de formação policia. Ok, ok. Ok, ok bubblegiamo a plane para ajudar com a autoridade de impressedry. Lala, limita e claro! Lola! 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 Se arrega, mate! Se arrega, mate! Se arrega, mate! Lala, para ocio! 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 Lala, lala! Haigh, cari! Nu ii, aps, milks Porta-voz PNTL, superintendente Seife Arnaldo Aroso Ateten, membro PNTL, Haruka Ema Balonfila Bauma, também espaço e centro de formação policial a suficiente. Arnaldo Araújo acrescenta para ser visto os parados e os parados, mas se continua a lato ao Lorong Sanulure Sintolo Fulangnem, Napoléon Severo Clementino Maia, GMN.